Aqui tem um colega meu que mora aqui Aí eu perguntei ele e falei assim Cara, tem um cara aí no pisma vermelho Que faz isso aí Deve ser ele Aqui vocês estão vendo o funcionamento da TV digital A TV comum que eu falo, a TV digital E um detalhe que eu falei agora Até pro dono do carro, ó Você vê como é que ela tá sem sinal, né Olha só, eu vou levantar aqui, ó Olha a antena da TV Tá vendo aqui, ó Isso aqui é a antena da TV em cima do morro Tá vendo? A gente tá a 200 metros da antena E o sinal tá desse jeito Funciona um pouquinho Com a imagem ruim Aí, daqui a pouco congela Trava Imagina quando você afasta da antena Como vocês já viram em outros vídeos que eu tenho aí no canal mostrando isso O funcionamento Que é totalmente diferente da TV online Que funciona, né, pelo sinal da internet Entendeu? Que você tem a imagem HD Tá legal? Então isso aqui só pra demonstrar mais uma vez o funcionamento da TV digital Que tem que funcionar através de um controle remoto, tá? Só com controle remoto Alguns modelos, né Ela funciona pelo comando no volante quando o carro tem Tá? Alguns modelos Mas também não consigo diferenciar quais os modelos e marcas Que funcionam pelo comando no volante Mas a imagem é isso aí mesmo que vocês estão vendo Tá? É isso aí, ó Tá vendo aí, ó É isso aí mesmo Parece um disco arranhado Uma fita amassada VHS Filme pirata Qualquer coisa Entendeu? Menos digital Isso aí Tudo bem Tudo bem